Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio Carcose de Nosso Mundo. Um mês que eu não trago essa série aqui, galera. Pra que que não vi o último Episódio, que foi a um mês atrás. Eu fiz aqui a sala de baús, que eu nem potei baú ainda, galera. Pra cá eu pretendo é pôr o portal com o Nether aqui, galera. Pensei de acessar o Nether por aqui também. Eu acho que nem tem Opsidium aqui, só tem aliás uma. Mas que eu irei lá pro Nether agora, galera. Que eu vou levar a meter sobre aqui e pica a rede. E aí Eu vou levar para as crianças com isso para eu não me perter lá, porque eu vou levar Se a mãe não for levar a casa eu faço alguma merda lá, mas vamos lá Essa pracinha central que eu comecei eu não comecei lá por enquanto Eu vou levar a casa 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 Eu vou levar uma casa Eu vou levar um gas É o que vai ter que restar agora. Consegui. Bom, eu vou pegar o que faltou. Aliás, que acabou. Fiquei sem agora. No caso, uma picareta. É que eu vou até ver pra bastante, pra garantir. Se eu ver aqui. Vou ver pra bastante coisa. Comentem aí se querem essa série com o Seikers, que é uma ótica sombras. Deixem aí nos comentários, se vocês querem a série aqui de nosso Munko com Seikers. Porque eu quero com o Seikers. Eu vou opt-fine, galera. E aí? 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 E eu vou levar madeira cá aqui também. Deu 6 minutos e fit, 6 minutos e meio Deu 6 minutos e meio Tchau, tchau. 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 Nasceu um Super Picman aqui. Não é mais um Super Picman, galera. Aqui na Água eles passou com neve. Tchau. 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 Sai bem onde eu queria. E aí Ai que burro, dá zero pra ele Deu merda, galera Fui pro novo Nether novamente e olha no que deu Mas vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Esse episódio foi curto, mas eu pensei que eu faço uma life sprint em nosso mundo pra vocês Comentem ai o que acham, Kati, que boas horas só de nosso mundo, galera Falou e fui